É simples, não adianta você querer mostrar o tempo todo que você é perfeita pra você agradar as pessoas, você não vai viver, você vai passar o tempo da sua vida e não vai agradar ninguém, porque no fundo ninguém agrada mesmo, então seja você. Não, e se você não agrada a si mesmo, como é que você vai agradar alguém? Então imagina, se a pessoa copia, como o Coelho falou, copia porque acha que é legal, copia porque tá na moda, copia porque dá view. Eu repito até o que o Cauê Moura zoa muito, é um grande youtuber, ele alopra esse negócio, as dancinhas do TikTok. E isso, mano, a gente tá tiktokado demais, o negócio tá assim. Mano, pergunta mesmo pra pessoa que faz isso o dia inteiro, que solta só aquelas dancinhas, você gosta de fazer isso? Não, mas dá retorno. Não é possível que a pessoa vai falar que sim, velho. Pode ser que as mais jovens... Não, tem gente que vai gostar, mano. Não, mas de fazer o dia inteiro, ó. Não, tem gente que gosta o dia inteiro, é. Eu duvido, é. Não, não duvide não, mano. Não é possível. Tem gente, tem gente. Meu Deus, velho. Um amigo meu me mandou uma postagem que eu fiquei em choque e eu faço alguns vídeos no TikTok por isso mesmo. Não, mas eu tô criticando. Não, beleza, olha só. Agora tem gente que tá vivendo disso, o emprego dela é isso. Você fazer é uma coisa, mas as pessoas estão vivendo a geração TikTok, será que eles futuramente terão conceito de histórias pra contar? Então, e o que eu digo, não estou julgando se as pessoas entenderam. Não, entendi plena moção. Não, mas as pessoas podem entender que sim. Eu não. Pelo contrário, quem faz isso com profissionalismo é legal. O que eu digo é assim. Dentro ali das dancinhas, tem alguma coisa que tá em alta que eu tenho certeza que ele não gostaria. Tipo, ah, não gosto de dançar uma música clássica. Mas vou fazer. Se tiver em alta, ele vai fazer. Ou seja, a personalidade já não existe. É isso. Já não existe. Eu tenho meu TikTok de hip hop. Eu só danço hip hop. Acabou. Aí é autenticidade. Identidade. Agora, você entra lá, tem tudo. Aí você fala, mas não é possível que a pessoa é tudo isso. A rocha também. Pagode todo mundo. É, aí levanta a calça aqui e faz a dancinha da rocha. Isso. Eu achei divertido, mas a galera fez pra zoar. Lógico. Só que, será que o cara que fez tudo, ele gosta? Entende? Isso. Tem alguma coisa ali, não é possível. Galera, isso não é crítica. É só um olhar de reconhecimento de identidade. É isso. Eu tava falando isso no caminho pra vir pra cá, né? Que, como eu falei aqui, que o Instagram, as redes sociais, elas têm o poder de mudar a sua vida positivamente ou negativamente, né? E que as pessoas, elas estão vivendo um mundo onde elas esqueceram que existe um mundo do lado de fora. Pra elas, o Instagram, eu fico imaginando se o Instagram ou qualquer rede social dessas que dá dinheiro, acaba amanhã. O que essas pessoas vão fazer da vida? Ela vai procurar uma nova. Entendo, então. Não existe, mas tem gente com 20 anos que tá fazendo essas dancinhas no TikTok que nunca trabalhou, que não sabe o que é trabalhar, que não sabe o que é. Vou me arrumar hoje que eu tenho que bater ponto, que eu tenho isso, que eu tenho meta pra bater. Gente, é muito assim. É um mundo que tá estragando as pessoas. Não é que a gente tá julgando, tem a mente fechada. Nós somos cringes. Não precisa ter parado de fazer isso, mas faz isso como um plano B, né? As pessoas tão fazendo como um plano A. Se você deu sorte, estourou, tá ganhando mó dinheiro, junta, porque dinheiro acaba. Mas na real, aquilo é o exemplo que a gente deu. Eu acho muito legal. Desde que, pô, você tenha uma coisa que você gosta, um toque seu. Isso, claro. Pô, a menina manja muito no balé. Tem uma elasticidade absurda. Se ela faz vários conteúdos dançando ali, mostrando, ela vai ter sucesso, velho. Sim, faz o que você gosta. Não começa a atirar pra todo lado, né? É isso aí. Vou fazer qualquer tipo de vídeo porque dá hype, né? É, que é o que acontece na rede. Por isso que dá sucesso, por isso que todo mundo faz. Então é só esse ponto, esse olhar. Mas pega o cara que é bom num negócio e ele faz, pô, é tipo o YouTube. Você cria um canal de alguma coisa e você vem na constância. Uma hora vai dar certo. Vai dar certo. Pô, o cara anda de skate pra caramba. Ele tem um canal de skate. E ele criou uma identidade, entendeu? Meio que, mesmo que comece aos poucos, ele vai criar uma comunidade do skate que vai gostar do que ele faz. E vai ser só aquilo, não atirar pra todo lado. É tipo quando eu comecei. Eu faço isso há 10 anos. Eu comecei pequenininho. A comunidade foi gostando, foi compartilhando, foi crescendo. E é isso. Esse é o resultado. É algo que eu gosto, que eu amo, eu tenho prazer. Eu faço até hoje, pô. Que massa. E vou fazer por muito tempo, se Deus quiser. É isso aí, mano. Pra motivar a galera. Existem pessoas que precisam ainda que você exista e leve isso adiante, pra que possam ser tocadas essas coisas. É, eu acredito muito nisso. Então, se Deus deu essa ferramenta pra você aqui, é por um propósito maior. Minha mãe e meu pai falam isso. Ah, que maravilha. Então... Meus pais sempre falam assim, Renan, continua, porque você é muito bom nisso. Isso é bom mesmo. E eu tenho certeza que se você tá aí saudável, bem e prosperando... A sua naturalidade em reagir aqui na frente da gente, das câmeras, é massa. Poucas pessoas são assim. É, e você que conviveu um pouquinho fora, eu sou igual. É a mesma pegada. É, então, mas ele insiste assim, ah, não, vou entrar no personagem. Desliga a câmera não, eu sou diferente. Eu também sou... Eu não conheço a gente assim. É, pra caramba. Eu acho que todas quase são assim. Eu acho que todas são assim. Não, eu sou a mesma e sempre serei, velho. Se você quer conhecer uma pessoa, liga a câmera do lado dela. Se ela continuar sendo aquela pessoa, ela é realmente aquela pessoa que você tá do seu lado. Se ela mudar, não, peraí, ligou a câmera, entrou no personagem. Entendeu? E é o que eu falo. Meus pais são, pra mim, a base de tudo. O termômetro não é de tudo. Nossa, e quando eles falam isso, porra, velho. Te deixa feliz, lógico. Então, se você tá prosperando em algo que você ama, continue. Continua. Você vai tocar cada vez mais pessoas.